Alô, bom dia! Estamos de volta neste sábado, dia 25 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos. Nessa semana que está terminando, meus amigos, eu fiz uma série de vídeos mostrando uma América pra lá de sombria. Quem acompanhou a série percebeu que boa parte da América parece não tem conserto. Entrou numa espécie de pesadelo sem fim. Isso porque nós estamos percebendo que boa parte do judiciário está na mão do inimigo da humanidade Jorge Soros. Vocês viram isso? Viram também, pelo menos através das entrelinhas, que lá os procuradores e os juízes estão se tornando legisladores e também nas mesmas entrelinhas que os legisladores se acovardam. Deixam que um sistema judiciário todo aparelhado tome conta da política. E isso tem levado, por exemplo, o ex-presidente ao Banco dos Réus por acusações que os próprios americanos de boa vontade dizem absurdas sem o menor sentido. Mas atenção, existe outra América também que aos poucos está se levantando. É, então eu farei alguns vídeos para mostrar essa outra América para que não fiquemos com a impressão de que tudo está definitivamente perdido. Sim, digo tudo porque a América, o grande bastião da democracia, se cair, bem aí o que restará a todos os outros? A nós outros, por exemplo, que vivemos sim numa fragilidade sem fim quando o termo é democracia. Apesar de que hoje todo mundo fala em salvar a democracia, mas se a América cair, meus amigos, aí então o último prego no caixão será colocado definitivamente para o velório do que conhecemos no passado como democracia. Ela ainda existe na América e parece não estar assim respirando por aparelhos, apesar de que a impressão que fica é essa. A democracia sobrevive, mas está por aparelhos, está respirando por aparelhos. Talvez não seja esse o caso. E explico, algo mágico está acontecendo com Donald Trump. É, mas não são palavras minhas. Quem disse isso foi a escritora e editora Andrea Wildberg. Ela disse exatamente isso, algo mágico está acontecendo com Donald Trump. Por quê? Porque Donald Trump foi ao Bronx e foi muito bem recebido. Por que isso é mágico? Bem, para vocês entenderem, imaginem o ABC, ABC paulista de algumas décadas atrás. Todo mundo sabe que o ABC era o berço dos metalúrgicos do PT. Por extensão, o berço do próprio PT. Então imaginem um candidato conservador de direita, pró-capitalismo, pró-estado diminuto, sendo recebido e ovacionado exatamente no antigo ABC paulista. Inimaginável, não? Pois é, essa é mais ou menos a comparação que podemos fazer com o que aconteceu esta semana no Bronx, lá nos Estados Unidos. O Bronx era reduto, sim, dos democratas. Mais do que isso, o Bronx era um reduto de democratas altamente radicais, como a comunistíssima Alexandria Ocasio-Cortez. É, Alexandria é do Bronx. E ela, todo mundo sabe, defende o novo comunismo com unhas e dentes. O novo comunismo é o comunismo verde. Ela é um dos arautos do Green New Deal. Aquele que quer tirar o fogão a gás da dona de casa. Aliás, que nem pensa em dona de casa. As mulheres não podem frequentar as próprias casas na cabeça de Alexandria. Ela quer tirar os combustíveis fósseis do mercado? Quer eliminar os carros a combustão? Enfim, ela é um arauto do novo comunismo e tem raízes profundas no Bronx. E ela dizia essa semana que Donald Trump jamais teria coragem de ir ao Bronx. Isso porque ele está enfrentando um julgamento por ter escondido dinheiro. E o bom desse julgamento é que tira a concentração de Trump, ou seja, o elimina da campanha. Ela disse isso essa semana. Duvido que ele virá ao Bronx, porque ele não tem cabeça para isso e o povo aqui não quer saber dele. Quando ela diz o povo aqui, ela está se referindo a negros e latinos. Só que o algo mágico aconteceu para a desespera de Alexandria Ocasio-Cortez. Vejam só o que disse Andrea Wilbur, que esteve lá no Bronx registrando a visita de Donald Trump. Ela disse, Ontem, quando Alexandria Ocasio-Cortez soube que Trump viria para o seu território, território de Alexandria, ela tentou insultá-lo regozijando-se com o fato do julgamento prejudicar a sua capacidade de campanha. Alexandria conjecturou que a virtude do chamado julgamento do dinheiro secreto mantinha Trump fora da campanha. E ela também criticou o fato de que Trump sequer consideraria fazer uma limonada com o limão do tribunal, ou o limão do seu julgamento, fazendo campanha no Bronx, que é seu território. Isso era o medo falando pela boca de Alexandria Ocasio-Cortez. E ela, diz Andrea, estava certíssima em ter medo. Por quê? Ela diz, o medo por trás das palavras de Alexandria tornou-se uma realidade ontem. Trump não apenas foi ao Bronx, mas os residentes do Bronx o receberam de braços abertos. Andrea Wilbur estava lá registrando tudo e comentou o seguinte, abre aspas, não consigo descrever com palavras o que esses vídeos estão mostrando. Eles são todos curtos, mas você deve observá-los para entender que algo mágico está acontecendo. Bem, acontece o seguinte, esse mágico também tem outro viés. Se algo espetacular aconteceu no Bronx, algo nada espetacular e nada mágico, antes muito pelo contrário, aconteceu numa recente visita de Biden a New Hampshire. É, essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Reparem, pouquíssimas pessoas para receber Biden num ambiente fechado, por assim dizer. Mesmo assim, pouquíssimas pessoas. E reparem outro detalhe deste vídeo. Biden, que é, em tese, o candidato dos negros, dos frascos, dos comprimidos e dos latinos? Veja, não existe nenhum negro, aparentemente não existe nenhum negro neste vídeo. Bem, o American Thinker pergunta o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, essa diferença entre um candidato e outro. Por que o Bronx, de repente, é território de Trump? Pergunta o American Thinker. Uma das entrevistadas diz, porque o mundo era melhor sob Trump, sendo mais seguro e mais próspero. Bem, agora voltando a Andrea Wittberg. Ela escreveu no American Thinker o seguinte. Almocei ontem com o Duke Buckner e ele disse que no sexto distrito da Carolina do Sul, distrito de Clyburn, as pessoas estão fartas da Biden-inflação. E com a forma como a administração Biden tira dinheiro dos americanos e os despeja em estrangeiros ilegais. Isso é o que está afastando eleitores democratas tradicionais de Biden. É também uma resposta para o que aconteceu no Bronx. Donald Trump foi muito bem recebido num reduto que antigamente não receberia. Isso quer dizer, claro, para bom entendedor, que os próprios democratas estão fartos com o comandante do seu partido. Bem, Duke Buckner é candidato ao Congresso pela Carolina do Sul. E ele está, evidentemente, muito cotado para ser mais um republicano no Congresso. Mas o interessante dessa história é como a Andrea Wittberg faz uma análise final de tudo o que ela colheu nesses últimos dias. Ela faz um profundo raio-x da América que, se botarmos contra a luz, veremos, quem sabe, a nossa própria estrutura óssea. É, a nossa própria realidade. É, como pegar o raio-x de uma outra pessoa e, de repente, parecer-se exatamente igual a nossa, ou totalmente igual a nossa. Prestem atenção em como Andrea Wittberg termina o seu artigo. Ela diz Nós, que estamos profundamente envolvidos com a política, tendemos a ver a política americana através de um vidro muito escuro. Vemos a corrupção em Washington, D.C., a guerra ininterrupta contra Donald Trump, a bizarra doutrinação sexual de nossos filhos em escolas públicas falidas, as fronteiras abertas e o apoio da administração Biden a grupos e nações terroristas. E desesperamos-nos. Temos razão em estarmos infelizes, mas estamos esquecendo algo importante. O povo americano. Olha aqui a coincidência de raios-x, não é mesmo? Nós também estamos vendo, recentemente, a força de um povo. É. Quando eu aponto para cá, atrás de mim, aqui, é a direção sul. Em linha reta eu darei em Porto Alegre. E em toda aquela região nós estamos vendo exatamente algo que tínhamos esquecido aqui da nossa realidade. A força de um povo. Pois é ao que Andrea está se referindo. Mas ela termina dizendo o seguinte. Apesar do barulho da mídia, as pessoas comuns estão começando a ver a mesma coisa. Elas também estão apavoradas ou revoltadas ao ver um candidato presidencial mimado através de jogos de poder tirânicos, não se opondo ao que os nossos filhos sejam expostos à insanidade de um zilhão de gêneros imaginários. Os pais ficam chocados com o fato de seus filhos conseguirem definir esses inúmeros gêneros, mas não conseguirem fazer operações simples de matemática, por exemplo. Os pais estão chocados e irritados porque estamos enfrentando uma invasão em câmara lenta repleta de aproveitadores criminosos e terroristas. E eles estão horrorizados ao ver a baia de inflação empobrecê-los. E eles sabem que é moralmente errado ver a América apoiando um grupo terrorista como Hamas e uma nação terrorista como o Irã, diz Andréia. Ambas dedicadas ao assassinato de judeus, mulheres, gays, cristãos, hindus e americanos. Para fechar, ela diz A mídia não pode mais esconder essas coisas ou pintá-las com cores bonitas. Um número cada vez maior de americanos vê o que está acontecendo e odeia isso. Assim, quando Donald Trump estiver algemado em Manhattan, os americanos comuns, normais e verdadeiramente bons virão ao Bronx para apoiá-lo. Algo profundo está acontecendo aqui. E isso é maior e mais profundo do que a vitória inesperada de Trump em 2016. O gigante americano adormecido pode finalmente estar acordando, diz ela. Uma das coisas mais importantes na política é um impulso. Depois de contraído, é muito difícil parar. Biden está estagnado, enquanto Trump é o jogo mais emocionante que existe. Não importa o que aconteça naquele tribunal de Nova York, pois Trump tem um mojo. Se ele sair como um homem livre, ele será um vencedor. E, Deus me livre, se ele for condenado por uma acusação ainda não identificada e totalmente falsa, absurda, ele também será um vencedor. Porque o povo americano finalmente acordou, diz a editora Andréa Wittberg. Pois bem, eu fiz questão de trazer esse relato porque é o relato de uma pessoa seríssima com muita experiência no jornalismo e está aí dando um relato. Um relato do que viu. Do que viu lá em Locke, no Bronx. Algo como fiz questão de comparar com o antigo ABC daqui completamente inesperado, completamente imprevisível há algum tempinho. Pois é, a América, esse gigante adormecido, está acordando. Mas o que mais interessou para nós aqui, nesse finalzinho, foi a semelhança. Será que um dia, eventualmente, conseguiremos nós também despertarmos de um sono profundo? Quem sobreviver, verá. À tarde eu volto com mais coisas mágicas. É o outro lado da história em relação aos Estados Unidos. Não, a democracia não morreu. Coisas incríveis estão acontecendo justamente na área dos promotores. Que eu fiz questão de dizer nos últimos vídeos. A maior parte deles, hoje, parece ser financiada por Jorge Soros. Mas existe também lá repito, algo mágico acontecendo. Pois é, eles querem barrar o rio, mas quem sabe não seja possível. A torrente de novidades está vindo por aí. Pode não ser parável. À tarde eu volto. Não esqueça. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se a sua inscrição ainda está de pé. Muita gente se inscreve num dia, vai ver no outro dia, não está mais inscrito. mistérios, mistérios da vida real. Se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho. E se for possível, contribua com o canal tornando-se membro. É, se você gosta desse canal e quer que ele continue por mais um tempo aqui na plataforma, torne-se membro. A membresia é super baratinha, mas nos ajuda e muito, porque diz para a plataforma que o canal é importante, que o conteúdo é valioso e que vocês gostam dele. Então veja aí, se for possível, torne-se membro do canal ainda hoje. Não esqueça. À tarde eu volto com O Outro Lado da História. Até depois.